Em Rolim de Moura, intérpretes de Libras, língua brasileira de sinais, pedem que o poder público dê um pouco mais de atenção à necessidade dos surdos do município e querem uma maior interação social. A legislação, a constituição e as nossas leis garantem ao surdo esse direito à acessibilidade, mas infelizmente ela ainda não está sendo colocada em prática, nem pelo poder executivo do município de Rolim de Moura, nem pelo poder legislativo. E diante disso, nós percebemos, principalmente diante desse período de pandemia, uma necessidade ainda maior, porque falta muita informação para a comunidade surda de Rolim de Moura. Dentro desse contexto, nós percebemos que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação do município de Rolim de Moura estavam fazendo as lives sem o acompanhamento de um intérprete, o que dificultava para essa comunidade surda poder ter acesso a essas informações, como o número de pessoas infectadas, o número de óbito, entre outras informações. Nesse mesmo momento, nós fizemos um requerimento da Prefeitura, não só questionando os motivos pelo qual a Prefeitura e a Secretaria de Saúde e Educação não estavam fazendo uso desse profissional, como por qual motivo o concurso que estava em aberto não constava com a vaga para esse profissional. Hoje, a comunidade de Rolim de Moura é composta por aproximadamente 30 surdos. Então, essas pessoas precisam de acessibilidade para o mercado de trabalho, precisam de acessibilidade de informações na Prefeitura, precisam de acessibilidade aos seus direitos sociais, aqui na Câmara, os direitos civis, os direitos de saúde, direito de informação. Então, é nessa perspectiva que entra esse profissional de intérprete de Libras, que é quem vai oferecer essa acessibilidade para essa comunidade surda. A presidente da Câmara de Vereadores, Laudeci Menezes, diz que o assunto está sim, tendo atenção, tanto do Poder Legislativo, como do Executivo, para uma melhor solução. Convidei o prefeito em exercício, que é o Lauro Lopes, para comparecer essa reunião, ficou decidido de que ele mandará um projeto a essa casa, a qual, assim que chegar o projeto, com a abertura de um seletivo, eu já vou receber, já vou dar andamento para que seja agilizado mais rápido. E quanto ao Poder Legislativo aqui, eu tenho um projeto na casa, que é de intérprete de Libras, nesse momento agora que passei a ser a presidente que assumi aqui na segunda-feira, eu já vou começar minhas análises e ver qual o procedimento mais rápido para que eu possa estar chamando o intérprete para essa casa para dar andamento aos trabalhos na segunda-feira, nas sessões, audiências públicas, como é que está dentro do projeto. Rolim de Moura já tem um certo número de surdos residentes, e Cláudio Omar nos conta que já viveu momentos difíceis pela falta de acessibilidade e estrutura em muitos órgãos e comércios da cidade. Não tem acessibilidade, faz muita falta. Existem leis, nós entregamos esse requerimento pedindo, né, Se vai abrir essas vagas, eu não sei. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ir ao médico, fazer o exame, né, e não ter uma comunicação direta, né, ter uma barreira de comunicação. Então a prefeitura, outro dia eu fui até a prefeitura para tirar minha taxa do IPTU e também teve barreira de comunicação, né. Outro caso também, eu fui numa empresa, né, de que eu comprei um imóvel, um terreno, né, para questionar a respeito dessas questões, do IPTU, e essa empresa também não contava com esse profissional, e é muito difícil. Eu apresentei para eles o boleto, né, a respeito desse IPTU e tal. E, então, o que eu quero, né, é por que nós viemos aqui à Câmara de Vereadores, né, nós viemos pedir que eles respeitem as leis, né, e Rolim de Moura precisa ter essa cidade, é importante que essa cidade tenha acessibilidade e que as leis sejam respeitadas, né. E aí